Oi amigos, eu sou Edu Avalone, advogado, empresário e fundador da Associação Sem Limites, entidade social sem fins lucrativos que trabalha sem um centavo de recurso público. Toda semana é dia de solidariedade para nós da Associação Sem Limites. E por isso mesmo, eu faço um convite especial para você. Nesta quarta-feira, a partir das 15 horas, estaremos no 9 de julho para mais uma edição do Sem Limites nos bairros. Nosso caminhão show estará na comunidade com muitas atrações e também com oportunidades para os talentos do bairro se apresentarem. Cultura e lazer para toda a família. E tem muito mais. Pipoca, algodão doce e brincadeiras para todas as crianças. Vai ficar de fora? Você é nosso convidado especial. Então não esqueça, será nesta quarta-feira, a partir das 15 horas, na Alameda Demócio, no Esquadra 3, em frente ao Bar do Cícero. Espero você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho